Boa tarde galera, vou fazer mais um vídeo pra vocês aqui Hoje vamos passar pela cidade de Itatiba, no interior de São Paulo Estamos aqui na Dom Pedro, vamos entrar à direita e pegar a SP-063 Pra gente passar por dentro da cidade, beleza? Acompanhe o vídeo aí, se não é inscrito no canal se inscreva, deixe seu like, compartilhe e bora acelerar o vídeo Acompanhe o vídeo aí, se inscreva no canal se inscreva no canal Acompanhe o vídeo aí, se inscreva no canal Acompanhe o vídeo, 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 se inscreva no canal E aí Acompanhe o vídeo, se inscreva no canal Acompanhe o vídeo, se inscreva no canal E até a próxima